Então, o nosso assunto de hoje é les articles contractés en français. E aí, essa historinha aqui de contractés, né, que seria a palavra contraídos, a gente vai entender por quê. Primeiro, a gente precisa entender o que são artigos. Artigos são pequenas palavras que a gente usa, a gente usa normalmente junto com um substantivo, com um nome. Então, a gente tem dois tipos de artigos, tanto em português quanto em francês é igual. A gente tem os articles definis, os artigos definidos, em português seria o, a, os, as. E em francês, a gente tem apenas três, né, nesse caso, que são le, la e lê. Agora, quando que eu uso isso aqui? Eu uso o artigo definido quando eu sei de qual coisa ou pessoa eu estou falando. Por exemplo, se eu sei qual é o castelo de qual eu estou falando, eu vou falar le château, o castelo, le château. Château significa castelo, tá? O que é importante você perceber é que o le e o som dele é bem fechadinho, então o som dele é esse aqui, né, que eu costumo fazer, pra vocês lembrarem, que é assim. Le é aquele som que a letra E, em francês, eu tenho que fazer boca de O, boca de O bem fechada, só que eu preciso encostar a língua nos dentes de baixo. Le, le, le. Aqui você vai fazer uma pequena ginástica com a sua língua, porque pra fazer o L eu preciso colocar ela no céu da boca. E, em seguida, eu abaixo e encosto nos dentes de baixo. Se você tiver dificuldade em fazer esse som, eu te convido a aumentar o som, o tempo do som. Você vai fazer le, 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 le. Pra você realmente sentir onde encosta a sua língua. Se você não fizer isso, você vai achar que tudo bem fazer mais ou menos. E eu vou mostrar pra vocês por que que não está tudo bem você fazer mais ou menos esse som. Então, le château poderia ser le garçon, poderia ser le vin, poderia ser qualquer coisa, tá vendo? Desde que a coisa que vem depois seja, e aí aqui, singulier, singular. Então, o que vem depois aqui tem que ser no singular masculin, masculino, beleza? Muito parecido. É igual ao nosso O em português. Só um detalhe, pessoal, a gente não usa artigos em francês com nomes de pessoas. Por exemplo, em português, eu falo O Paulo, O Théo. Em francês, isso não existe. Então, já pode anotar aí que não existe. Você não pode falar em francês Le Paulo, Le Théo. Não existe isso. Vocês erram pra caramba. E é importante que vocês saibam que está errado mesmo, tá bom? Aí, a gente tem o segundo artigo, que é o La. La é feminino, mas é singular. Então, vamos por alguns exemplos. La fama, a mulher, o que mais? La maison, a casa. La ville, a cidade. La galeta. Galeta é um prato, né? Uma porta doce. La galeta. Então, isso aqui é sanguilier. Sanguilier. Feminant. Beleza? Sanguilier. Feminant. Agora, eu quero que você preste atenção aqui num detalhe. Você viu que todas as palavras que eu coloquei aqui, elas começam com consoante. Porque se começar com vogal, seja masculino, seja feminino, eu vou colocar uma apóstrofe. Ou se começar com L também. Então, por exemplo, eu digo loma, homem. Anoma é masculino. Mas eu vou falar loma, porque começa com uma H. Se for, deixa eu pensar aqui, o amigo ou a amiga, pode ser feminino, pode ser masculino, vai ser L apóstrofe. Então, se você encontrar um L apóstrofe, você vai ter que se perguntar se a palavra depois é feminina ou masculina. Para saber se esse L apóstrofe equivale a um le ou a um la. Mas os dois podem virar. Então, isso aqui é sanguilier. Sanguilier. E começa par voiella. Então, começou com vogal, você vai usar o L apóstrofe. Aí, depois a gente tem o L. E aqui a pronúncia, e aí fazendo a diferença com o L de cima, a pronúncia é assim, ó. Lê. Tipo o verbo ler, tá? Lê. 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 Então, o que você tem que perceber? Que aqui o som é fechado, le, e aqui o som é aberto, lê. Se eu fizer um som intermediário, eu não vou saber se você está falando no feminino, desculpa, no plural ou no singular. E esse plural aqui, ele serve tanto para feminino, quanto para masculino e francês. Então, é mais simples do que em português. E aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Les amis, os amigos. Les filles, as meninas. Les chaussures, os sapatos. Les fleurs, as flores. Opa. Enfim, pode ser o que você quiser no plural. Então, é importante aqui, pluriel. Ai, gente. Pluriel. Pronto. Pluriel. Então, plural, vai usar o L. Começou com vogal ou com H, vai usar o L apóstrofe. É masculino singular, vai usar o L. E é feminino singular, vai usar o L. Maravilha. Então, entendemos isso. Vamos ao próximo ponto. Porque o que eu falei para vocês é que quando antes do artigo a gente tem uma preposição, a gente precisa fazer uma contração no masculino. Ou seja, que a gente gruda as duas palavras no masculino para virar uma outra palavra. Surgem então esses articles contractés. Que era o assunto de fato da nossa aula de hoje. Por exemplo, no feminino, eu mantenho de lá, né? Quando tem a preposição de na frente. Aí fica, je fais de la danse. Je fais du foot no masculino. O de le, eu le, vira du. Nunca eu posso dizer de le. Vou até barrar aqui para você não confundir. Eu não posso dizer de le. De le sempre vai virar du. Então, depois a gente tem o a, né? A preposição a. Quando a gente usa a preposição a, funciona da mesma forma. Então, eu tenho a la no feminino. Por exemplo, je vais à la maison. Eu vou para casa. Je vais à la maison. Mantenho assim no feminino. Mas se for uma palavra no masculino, eu vou transformar em je vais au cinema. Eu vou ao cinema. Em português, a gente faz isso também, ó. Ao cinema. É que a gente fala muito errado. A gente fala, vou no cinema. Mas está errado, tá? E o que acontece aqui com a, né? Com a preposição a, é que no plural a gente também faz uma contração. Então, por exemplo, je fais desachar au magasin. Eu faço compra nas lojas, tá? Então, vai virar assim, au magasin. A, u, x. Lembrando que este x não tem som de nada. Esses são os nossos articles contractés. Deu para entender? Parecido com português, exatamente. É parecido com português. É que as pessoas, às vezes, têm dúvidas, principalmente desse aqui, né? Mas é bem parecido com português. E aqui a gente tem um último assunto, que aqui já não é tão parecido com português. É que de la du também é considerado um article partitif. O que é um article partitif? É uma quantidade indeterminada. É para anunciar que trata-se de uma quantidade indeterminada. Por exemplo, quando eu digo, je bois de l'eau. Eu bebo água. Je bois de l'eau. Em português, eu não usaria nenhum artigo. Eu diria, eu bebo água. Sem nada. Eu bebo água direto. Em francês, para mostrar que trata-se de uma quantidade indeterminada, eu preciso de um artigo aqui no meio. E eu vou usar esse aqui, porque ele mostra que a quantidade é indeterminada. Eu não posso falar je bois d'eau. Ó, errado. Je bois d'eau. Tá errado. Também tá errado. Je bois e o'eau. Tá errado. Então, esses dois aqui estão errados, tá? Você não pode fazer tradução literal. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo de palavra que começa com vogal. Então, eu vou usar o L apóstrofe, como a gente viu acima. Mas se a palavra não começar com vogal, eu vou falar, e for feminina, vou falar de la. Por exemplo, je veux de la mutarda. Eu quero mostarda. Em português, eu não uso nada. Em francês, eu vou usar o artículo partitif, que parece muito, fica muito parecidinho com esse aqui. O artículo contracté. Tá tudo certo, tá? Je veux de la mutarda. Mesma coisa. Eu não posso falar, eu quero mostarda. Je veux mutarda. Eu preciso colocar alguma coisa aqui no meio para falar que a quantidade de mostarda que eu quero, eu não estou explicitando. Mesma coisa no masculino. Je mange du chocolat. Eu como chocolate. Je mange du chocolat. Então, esse du aqui é masculino. E não existe, obviamente, plural, tá? Porque no plural já não seria uma quantidade tão indeterminada. Até posso usar o de. Por exemplo, Je mange du bonbon. Eu como balas. Eu sei que as balas são no plural, que eu como várias, mas eu não sei quantas. Mas de modo geral, o que você precisa saber é que em português a gente deixa sem nenhum artigo no meio. E em francês eu preciso usar estes artigos que mostram que a quantidade é indeterminada. De mostarda, de chocolate, de bala, do que quer que seja. Então, a nossa aula de hoje, na verdade, ela é bem simples. É só isso aqui. A questão agora é como você vai colocar isso tudo em prática. Deixa eu parar aqui para ver. Je bois du café. Très bien. Então, nunca mais você vai falar Je bois de le café. Proibido falar je bois de le café. Proibido você falar je bois café. Você precisa colocar esse artigo no meio, que vai mostrar que a quantidade daquilo é indeterminada. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!